Jogo, né? O homem do salão tem jogo. Ah, o Maicon tá na outra mesa saquecendo ali, nunca vi isso. O Maicon, quando esfriar o jogo, tá saquecendo ali, enquanto o baianinho já chegou até suado, olha lá. O Maicon tem uma suadeira danada, parece que esse pessoal que trabalha nas empresas de carvão, né? Ou trabalha em chapa de churrascaria. Aquele cara que corta o churrasco, sabe, gente, na churrascaria, ele soa pra caramba ali. Um a um é o placar aqui do começo desse racha. Um a um, brasileiros e brasileiras. O Piauí do Malote, cara, não sei como é que tá funcionando aqui não. Sei que eles colocaram o baianinho, eu sei que joga com o dele. O Maicon também está jogando com o dele também aqui. A gente não tem patrão envolvido não, tá? O Maicon falou, o baianinho, vamos brincar de cinco, baianinho. Fala, meu filho. Aí foi isso que começou o jogo. Mas é que manda um salve pra setãozinho São Paulo. Ligado nos jogos e já deixou o like. Pô, você já deixou o like e você já merece aquele abraço, hein? Pô, me esqueça, acabou de sair. Eu conheci, foi lá pro outro lado. Um a um é o placar, apenas o começo do jogo. Cinco dias, hein? Manda um salve aqui pro... O cara pediu um salve, isso aqui é o cadeia. O Messias Luiz. Um abraço aí pro Messias Luiz, do Clécio Matacolada. Tamo junto, Messias. É nóis. Um abraço pra todos da live aí. Um abraço aí pro meu patrocinador, Thiago Lucena aí, da Alfa Express. Um abraço aí pra Sidenor, da Carne Mesquita, viu? O cara que quiser um churrasquinho de qualidade e um preço justo, é em Sidenor, Carne Mesquita, Guarulhos, beleza? Bestpix.gamer, o melhor site de aposta do Brasil. O site do Clécio Matacolada. E aquecedores Jardins, viu? Tá precisando de um aquecedor de verdade aí, de qualidade. Aquecedores Jardins. Tamo junto e misturado. E um abraço aí também pro patrocinador oficial do Clécio Matacolada. Top 1 celulares aí, jogada através do iPhone, de um telefone bom, preço justo. Só falar que o Clécio Matacolada aí, viu? A gente manda pra todo o Brasil. Tamo junto. Valeu. Clécio Matacolada. Salve pra Santa Catarina. Deise Santos mandando o Clécio pra Peritiba, é isso? Ô Silvana, a gente tá no mesmo lugar aí, no Rio de Janeiro. Estamos na Praia de Jaconé, aqui em Saquarema. Um a um. Aqui é Rio de Janeiro, tá? Estamos no RJ até hoje. Acho que a partir da manhã a gente não tá mais aqui não. Amanhã a gente já capa o gato. Final de semana aí, estaremos em patrocínio Minas Gerais, Michael, Catrina e Filipinho, pra vocês ao vivaço. Mas você tem que falar pro Galinha que é assalto? Não. Não é assalto. Uma tarefa do velho. A defesa é simples também, mas difícil Um abraço aí para o João Vítor em São Carlos Fala Thales Gomes, meu sonho é ter a profissão do Mazitec Trabalhar de Havaiana, vendo os caras jogar sinuca Olha, vou te falar, garotão, que essa é a parte fácil Que é isso que eu estou fazendo Mas as viagens, meu bem, você nem sabe A correria que é, a parte difícil de todo esse trampo nosso aqui é a viagem Viajar para filmar os jogos Cada local com acesso difícil Olha que bola do Maicão 2x1, Maico centradinho, concentrado Querendo já começar ganhando essa primeira série Aqui vai até quem faz 8 jogos disponíveis na Vagbet Jogo disponível também lá na galera do Aposta VIP Brasil Ziu, ziu Ó, quem tiver a imagem ruim aí Clica lá na telinha no alto da engrenagem Coloque 1080p Se a sua internet for boa, vai ficar Uma imagem legal, tá gente? Nada Até a hora que a gente pega ônibus, trem, avião Um trajeto de mula, barco Pra transmitir os jogos, né? Aí quando você assiste de casa, você vê tudo fácil Às vezes você não sabe nem onde é que a gente tá Acho que estamos no mesmo local, né? Mas não é não O bagulho é louco Mandar um abraço pro meu amigo André do Rio de Janeiro aí Cara, gente boa O homem que toda vez que o Clécio Matacolado se encontra com ele aí Ele traz um presente pra mim Ontem ele trouxe uma cachaçinha importada aí Tamo junto, André É patrocinador oficial do canal do Marsteco, né? A Daílza Logo logo ele vai mandar um pix aí Oh! Eu acho que ele tem que fazer um pix, né? Daílza Daílza, isso É só chegar chegando que tamo junto Não, mas é A parte difícil é só as viagens, cara Mas gravar A gravar Ultimamente a gente tá pegando os locais Legal, né? É, consegue ter um espaço bom pra ficar A apoiar o tripé Mas Já peguei outros locais que tinha que ficar No aperto Cotovelada Ou a galerinha suada Então era um pouco difícil Mas ultimamente a gente tá pegando uns locais bons aí Pra fazer as transmissões Tá legal E aqui o Maicon chegando com vontade de fazer o 3x1 aqui Pra cima do Baianinho de Mauá Forçou o Maicon ali O Maicon bate bonito na bola, né, cara? Bate Não força muito na mão Rasgando os jogos o Maicon também aqui no Rio de Janeiro Cara, foi top esse torneio aqui Parabéns Pra galera que organizou essa Jogatina aqui no Rio de Janeiro, hein? Não! Não, rei da sinuquinha Sobrou ali pro Maicon fechar a parada, hein? Pegou na marca da Cal E na marca da Cal Ele mata de duas E aí, bandido Que graxa é essa, molecote? É simplesmente show ao vivasso pra vocês O Baianinho e o Maicon sempre um espetáculo Assisti a assistir a esses dois Dois meninão ao vivo Um abraço pro André Um abraço pro André lá do Mundo Culinário da Ilsa Rio de Janeiro Ele já falei com esse menino aí, ele mandava uns pics antigamente? Ele mandava uns pics antigamente? Ele mandava uns pics antigamente? E alto Mas os jogadores escutam nitidamente o que você fala ou não? Não! Inclusive, se você estiver do meu lado, você não ouve o que eu estou falando Eu faço uma... É uma transmissão mais discreta, né? Eu não sou aquele jogador escandaloso que fica... Aliás, o comentarista que força pra parecer assim que nem o Galinha fala alto, né? Eu sou mais de boa Se ficar do meu lado, eu não ouvi nada Às vezes nem eu sei o que eu falei Boa, Baianinho Giro... O Giro ficou mais ou menos ali Acho que vai tentar de meio ali Bola difícil de meio Saber que ela é difícil essa bola de meio aí, ó Ficou passado A Maicon dá uma espiada com os ombros quebrados de lado Vamos ver o que ele vai fazer ali Caramba, eu jamais imaginaria que hoje saia Maicon e Baianinho pra vocês ao vivasso Simplesmente o maior clássico de bolinho deste planeta O nosso amigo Fábio aí de São José dos Campos aí Foi tentar correr aqui ontem Fazendo educação física Mas não conseguiu muito, não Ele caiu na saída, não sei que corredor é esse Caiu na saída e usou o joelho dele Como é que pode, Mastec? Acho que o joelho já era 4x1 Bagunçou o joelho Não tem jeito 4x1 é o placar agora Solicou o joelho O joelho Matar a bola O senhor Obrigado. 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 Sinucas Brasil. Daqui a pouco tem jogaça aí também, hein? A partir das 20 horas, né, meu amigo Paulo? Divulga o jogo aí pra galera que assiste mais tarde, hein? Acho que é Pernambuquinho e Gladiador, né, Paulo? Sinucas Brasil. Fala, meu amigo Jorge Ribeiro. Olha, mandaram um pix pra nós aqui, estreando o nosso pix. Olha o pix. Manda um abraço aí pro Wanderlei Pereira Sodrela de Natividade Rio de Janeiro. Valeu. O André mandou, Crassi. Ô, André, você, cara, é um cara sensacional, sem palavras, sempre ajudando a galera da sinuca aí, fortalecendo. Isso aí é doido, é gratificante, meu parceiro. Deus te abençoe aí, viu? Mas tem que agradecer também. Faz um mexer. Hã? Faz um mexer. Mais um? Faz um mexer depois do cara? Não, o cara é parceiro demais, André. Mundo culinário da... Isa, né? Ilza. Ilza, Mundo culinário da Ilza, viu, galera? Do Rio de RJ aí, o melhor rango do Brasil. Aí, Andrezão, obrigado aí pela ajuda no pix. Aí já ajuda, hein, cara? Já ajuda no pedágio. O pedágio é 200 pau pra chegar em casa, mas a gasolina dá uns 600 contas pra chegar em casa. Vou dar mais. Você gasta quantos centavos vem aqui? Um tanto cheio. O meu dá 550 quilômetros. Mas eu não... Dá a gasolina, não, né? Dá a gasolina, assim. Pus álcool, não. Uma vez eu fui pra Sorocaba com álcool, chegou, pra Piracicaba com álcool, chegou lá, o carro tinha acabado a gasolina. Aí eu pus a gasolina, eu vou e volto e ele não acaba nunca. Carreiro demais. Olha aí, ó, o nosso amigo Paulo hoje às 20 horas da noite. Super jogão, Pernambuquinho versus Gladiador nos pau. Um abraço aí pro Du e o Galinha, todos os youtubers, parceiros que estão aí. Valeu. Ó, o Paulo dos Sinucas Brasil do Paraná, mandou um abraço pra você de Londrina. Um abraço, Paulo, meu irmão. Tamo junto, misturado, viu? O Paulo aí é um cara gente boa e tá com a gente direto aí na roda da Sinuca aí, fazendo as transmissões. Tamo junto, meu irmão. Logo mais, tá olhando a região aí, rasgando os jogos. Eu vou pegar uma torneia aí, arrumar cinco caras, ataque forte, pra nós rasgar o jogo. Olha aí, ó. O Clássico, pra ele ir pro Paranazão rasgar os jogos com a galera, hein? Um abraço aí pro Eduardo, tem de tudo. Fala, Eduardo. Valeu, Eduardo, tem de tudo. Já, cara, eu vivo disso. Já recebi pagamento, sim. É, ele mandou aí. Aí, velhote. Que beleza. 4 a 2. Ô, fechou aqueles três. Aquele terminal. Fala, Paulo, meu amigo. Você tá bom, meu filho? Da hora. Hoje você vai rasgar os jogos aí também com o Gladiador e o Pernambuquinho, né? Boa transmissão pra você aí, meu parceiro. Ficar com Deus. Aí, ó. O Du. Vou dar um abraço pra Eivaldo. Um abraço aí pro meu amigo Eivaldo, do Castelinho Bar e a Dudinha. Um abraço pra vocês aí, viu? Tamo junto. Cacinho, rei do salve. Quatro a dois. Quatro a dois. Não vai demorar esses caras não, mano. Tá arriscado aqui na mesa também. Tá, tá quatro a dois, meu parceiro. Quatro a dois. Quatro a dois é o placar. Que isso, Maicon de Teixeira de Freitas. Belo Casqueles, hein? Vai tentar fechar mais uma. Moleque brabo. Carne de pescoço. Cinco a dois. Aqui é pra quem bate oito. Cadê o Diz, Maicon? Cadê o Diz, Maicon? Cadê o Diz, Maicon? Não, mano. Cadê o Diz, Maicon? Caprinha. Ô, Caprinha. Ô, Caprinha. Esse Du é bode, ô, Paulo. Ele quer ser metido a jogador, mas é bode dos bode. Pior de que eu. O Du? Não. Ah, tá. Aí o Maicon foi pra... Fazer um mal ali com o Baianinho. Agora bate e acaba voltando pra trás. Cinco a dois é só a primeira série, hein? Hoje, pelo jeito, eles vão engatar aqui. Vão que vão. Olha isso aí. Tá, cara do Baianinho que mexer no sete. Não conseguiu, hein? Mas, Tec, parabéns pelo trabalho. Levando entre o treinamento para os amantes da sinuca. Valeu, Cláudio Bahia Pereira. Obrigado, é pelo Pix, meu filho. Mandou sete e cinquenta e nove aqui pra nós. Obrigadão. Obrigadou. Obrigadou. Vai pro tiro, Maicon, é isso? É. Vixe, eu acho que essa daí vai... É, ficou gostosa, hein, cara? Essa ficou gostosa ali. Baianinho pode fazer mais um ponto. Vamos ver. Preparação, concentração e... Tiro! Porrada e bomba. Escapou. E eu acho que escapou. Não tá com o dinheiro desse homem que ele matou nessa bola. Meu Deus. Meu Deus do céu. Isso é um alienígena, cara. Seis a dois. Olha a bola que matou o Maicon de Teixeira. Jesus amado. Seis a dois, cara. Falaram que a mesa era dura, mas não avisaram ao Maicon, hein? Meu pai do céu, que isso? Não avisaram pra você que a mesa era dura, não? A mesa é dura, mas eu sou mais duro que a mesa. Parada, cara. Vixe Maria. Tacada do Maicon aqui foi... Tinha dois dedos da tabela ali. Esse cara matou a bola, cara. Salve, Paulo. Taquarituba, São Paulo, dia 28, 29 e 30. Talvez, meu bem. Talvez eu esteja por lá. É agora em junho, né? E bola, os caras matou aqui, caralho. Todo mundo bateu essa bola ali. A bola bate na caçapa e volta pra trás. O cara bateu aqui, foi lisa, lisa, lisa. Um abraço aí pro Ivanildo. Beberibe. Tá lá no Ceará, nos acompanhando. Valeu pela audiência, meu brother. Baduzada TV, salve. Boa noite já, né? Quase. Baduzada TV. Ó o véio, ó o véio. A bola não ficou em boa posição. Vai, Baianinho, ali, preparando ali pra dar... Tira, acho que vai matando, hein? Vai matando. Vai pro tiro. Bola não cai. Vamos ver onde vai ficar. É uma bola difícil, mas eles são muito agressivos, viu? Os cabas são agressivos, vão pra dentro mesmo. Por isso que o jogo que esses homens é rápido. E é quem bate oito. Maicon, seis, Baianinho, dois. A bola não cai novamente. Dante aí, ó. Bora, ventané. Não é possível. Não é possível. Ele vai tentar matar essa outra aqui também. Meu Deus do céu. Que que é isso? Tá envenenado, diacho. Sete a dois, galera. Meu Deus do céu. Parece que ele não gostou daquelas duas séries que perdeu ontem, não, hein? Voltou com vontade de fazer o serviço aqui. Já levando o cincão no começo dessa série. Fala do parceiro Renan Ferreira. Manda um abraço aí pro pessoal da Jacobina, Bahia. Valeu, meus meninos. Olha quem chegou aí, meu amigo Nemia. Chave, chave, meus chinucos. Um abraço, Nemias. Boas tardes, ué, boas noites. Deixa a gente tocar pra cima pra cá. Deixa eu ver aí. Boa razão. O cara não me mandou nada, né, quem sabe? Não molha esse coração agora. É, Victor, pode ser que seja isso também, né? Na outra o cara já aumenta. Boa tarde, meu amigo Gaspar. José Alves e Gaspar. Deixa o Michael lá, hein? Michael vai matando as bolas aqui que eu vou te contar, hein? Ah, essa aqui, Benzei, tá na boca. Do jeito que ele matou duas ali que não existe, pode finalizar aqui o jogo. Tchê, tchê. Que isso? Seu mentecapto venceu aqui o Michael. Vai jogar outro, galera. Zerando, atenção, Vagbet. Atenção, grupos de aposta. Senhor. Cada oito. Acabou. Aqui já acabou. Galera, tô brincando outra aqui, tá? Um abraço aí, Thiago Henrique. Tá lá em Maceió. Rapaz, Maceió, eu saí daí esses dias, viu? Acho que agora vai demorar um pouco. Acredito que ano que vem agora é Maceió, viu? Esse ano, não sei se a gente... Vamos novamente... Vai ir pra Maceió, não. Galera, quem bate oito, tá? Que já finalizou a série. Agora o Baianinho vai com o Michael ali. Se perder, manda no Pix, tá? Foi o que ele falou ali. O Michael... Voltou. Mais afiado que aquelas faca Guinso. Cortando demais, hein? A pô, matou umas bolas aqui que é de impressionar. Pra aquela galera que faz corte de vídeos aí, ficou... Bonito, hein? As bolas. Aqui tá o Nourinho de Fortaleza ainda. Foi a Concatra, MC Shell, Cressi, Matacolada, Ademilson. Jagunço. E o Zyutube. O Zyutube. Somos todos aqui a trabalho. Agora o Baianinho tem que correr atrás pra recuperar esses cinco cruzeiros aqui que... Que o Michael venceu. A gente vai matando também ali o Baianinho. Uma bola difícil de matar nessa mesa aqui. Vamos ver. Eita. Poxa, agora matou uma bonita, hein? Eita. 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 Zero a zero. Gente, eu mantive o placar aí, tá? Pra vocês aí que chegarem depois e ficarem perguntando quem bateu, quem ganhou, foi quanto. Então tá aí, tá? À esquerda você vai enxergar o... O placar da primeira série e a direita é essa nova, tá? Então a galera que foi... Que foi, ou que vai chegando aí, vai se ligando. A gente ficou de prega aqui a bola. Ó, recebemos um pix aqui do meu amigo Hernandes de Souza. Hernandes não mandou nenhuma mensagem na descrição, mas obrigado aí pela... Pela ajuda no pix, tá bom? Muito obrigado. E aqui, qual que é o placar? É mais até que aqui é zero a zero ainda na segunda disputa. Na segunda disputa, zero a zero por enquanto. Vixe Maria. Meu pai do céu. O que esse Maicon tem hoje, gente? Na facilidade que só ele... Pra matar aqui, hein? Hoje ele tá virado um saci por Uruca, meu Deus. Um a zero o Maicon. Olha a bola que esse moleque matou, cara. Minha Nossa Senhora. O Maicon matou três bolas aqui que eu vou te contar, viu? Bolas de dificuldade absurda. Alô, galera. O jogo é disponível aí na Vagbet a partir de 10 reais, tá? Série de quem bate oito, cinco mil de cada. 10 mil reais é o jogo, tá, gente? E ainda é só o começo da jogatina hoje, hein? Agora são... Cinco pra daqui a pouco. Ainda é cedo. Meu amigo Josimar da Silva Salviano. Obrigado pelos dezão no Pix. Bora. Isso que eu tô perguntando. Isso que eu tô com dinheiro. Tá cego pra ser... Agora é um a um. Que linda... Linda trancada do Baianino aqui, hein? Aí foi igual o Ronaldinho Gaúcho naquela época. Corta pra lá, corta pra cá e bateu e tá lá. Que jogaça, hein, galera? Um a um. Que jogaça espetacular. Galera, quem for... Mandar o Pix... Não esqueça de mandar na descrição do Pix aí uma mensagem pra gente ler, tá bom? Tá bom? Vamos ver aqui como é que o Michael vai de tiro. Não foi atirando, não. Jogou devagarzinho, na moral, sem muita pressão. O que é isso? Vou deixar a foto do meu carro, o cara botou. Aí você não tá tirando coisa boa. Ah, se eu ligar pra grupo, que assim fica louco. Valeu, meu amigo Romário Móveis Rústico. Gente, o Luciano Pebê não viu o Luciano aqui, não. O Lorinda tá por aqui. Tá aqui assistindo a essa apresentação de Michael Baianino. Tá aqui assistindo. Atento ali. Gostando do jogo, viu? Espetáculo desse aqui. Quem é que não curte, hein? Os caras são bandido mesmo. Bandido. Nesse super jogado. O que foi agora? Um a um. O placar, o Michael venceu uma série aqui já, tá? Por isso que tá aí nessa... À esquerda do nome. Tá esse placar aí de oito a dois. O Michael venceu uma série aqui. Não, as matarias que o Michael aplicou aqui na primeira série, não tinha como perder, viu? Uma bola aqui do lado aqui, com dois dedos da tabela, ele conseguiu matar lá embaixo. Outra passada da fina, ele afinou e matou. Homem é bruto. Gente, eu vou deixar o Cressinho enchendo a linguiça com vocês aqui e já volto. Salve, galera. Só de boa aí, né? O jogo tá rasgado aqui, viu, galera? Boa tarde aí pra todos aí. Matheus Santos, Patrick Silveira, Natan, Bruno, Jorge Luiz, Vanderson, Ney, Fontes, Caio Madeira, Carlos Bezerra, Ângelo Bezerra, Romário Móvis, Rústicos. Tamo junto a todos aí, um abraço, viu? Patrinha não tem coragem, não. Chamei ele pra jogar umas três vezes aqui, ele não teve coragem, não. Não teve coragem, não, de enfrentar erro. Ele fica treinando na mesa mola o dia todo. Fica treinando na mesa mola o dia todo. Aí depois... Quer que vai jogar na mesa mola, que caia dois caminhões dentro? Eu jogo na mesa padrão, assim, igual esse que o Baianinho tá jogando aqui. Que é mesa neutra, mesa boa, entendeu? Aí ele não tem coragem de me enfrentar. Isso é porque eu nem jogo sinuca, eu não treino direito. E ele joga todo dia, 24 horas. Entendeu? Eu não vou descer pra Manaus não, em setembro, porque eu não fechei com o pequeno de Manaus. Tô aguardando o retorno dele aí. Fala Patrick, beleza? É, Patrick, ele já botei ele pra correr já, pô. Já botei ele pra correr lá em São Bernardo do Campo. Aí ele tá com medo de jogar, entendeu? Ele quer escolher mesa, quer... Isso aí é louco. Fala Carlos Bezerra, tamo junto. Valeu Carlos, é nóis meu irmão, tamo junto. Fala Paulo, tudo bem? É isso aí meu irmão, o marketing, o marketing é tudo meu parceiro, é nóis. Tá 2x1 pro Baianinho, viu? Beleza? Acaba de chegar no salão. Luciano Paraíba, acaba de chegar no salão. Vamos fazer uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta. Obrigado. Galera, aqui aumentou, tá? Pra quem bate 10. Deixa eu mudar aqui pra vocês. Galera, agora aqui bate 10, 20 mil. Os 10 que o Bainino... Casou aqui. Os 10 do Mike, 20 mil. Tá quanto? Manel, Manel. Valeu ou não? Pode estar zerado, isso aí. Pode estar zerado. É muito legal. É muito legal. Pai, eu tô aqui no Carvalho. É muito legal. É muito legal. Carvalho. Desenho, desenho. É isso aí. Coloca aí, cara. Deixa o cara vir na noite. Obrigado. É. Obrigado. Mandar um abraço para o meu amigo Pajé aí do grupo do Mazitec, Pajé, Pajé é vaqueiro, mandar um abraço para Goiânia também lá do grupo do Mazitec, ainda bem que o grupo Mazitec está na paz, o Sofoqueiro saiu, agora o grupo está na paz danada, graças a Deus, é tão bom o grupo na paz, tem mil pessoas no grupo, mas o grupo está de boa, o Sofoqueiro saiu tudo, graças a Deus, e se eu tivesse DADM lá eu ia cortar uns 20 logo, sou meio enjuado, um abraço aí Thiago Lucena, um abraço aí galera do RJ, tamo junto, um abraço aí galera da minha Bahia, Bahia, Bahia. Um abraço, um abraço aí para todos aí, tamo junto. Jesus amado, o que é isso, Maicon? É, o homem está possuído aqui, está querendo matar as bolas coladas, meu Deus o livre. Galera, 3x2 o placar aqui. A gente no planeta nem o filho de Deus ia nessa bola que nem foi o Maicon. Já é, pai, já é. 3x2 o baianinho de Mauá. Rapaziada aqui, quem bate 10, aumentaram aqui, eles aumentaram mais 5 mil, e aumentou também as partidas aqui para quem bate 10, atenção ao grupo de apostas, atenção à galera no geral. Quem bate 10, tá? E a galera toda assiste. A galera toda assistindo aqui, se divertindo. Vamos aplaudir. Agradecer aqui o cincão que mandaram no Pix para a gente aqui. Um abraço, meu professor José Carlos Silva. de Oliveira, mandou o cincão pra gente no Pix, obrigado Ah, o Zé Carlos de Cheren um abraço, meu amigo de Zé Carlos um abraço pro seu João também e ele, a Dona Graça estava ontem aqui o seu João estava aqui, Dona Graça lá acompanhando a residência dela, um abraço aí pra eles aqui do Rio de Janeiro um casal, gente boa aí que gosta do nosso trabalho, obrigado e agora eu sei que o Baianinho vai arriscar que nem o Maico vamos ver preparação e pau no gato véio véio bandido 4 a 2 conseguiu matou lá embaixo a bola que o Maico não matou desse lado de cá o Baianinho matou colado igual eu como é que pode é por isso que eu falo pra vocês tô honrando meu nome mesmo tá aí, Clésses mata colado o número 1 dos fãs do Baianinho um abraço aí galera do Aposta Vip Brasil ligadinho também valeu e a galera que tá ajudando a gente no Pix muito obrigado você que manda sua mensagem no Pix fura a fila nossa foi só no casquete essa bola sobrada de meio ficou ruim a bola sobrou de meio ali ficou bem ruim ali o Maico pode o Maico pode trancar essa parada tem potencial e qualidade pra fechar essa parada vamos ver olha isso matou devagar cara tô achando que ele vai dar uma sapatada ele já calculou ali parou pra refletir soltou os braços os ombros olha dá uma risada e agora como prepara essa bola pra ir matando o garotão ah, gira por trás dela olha isso fácil, né? fácil demais muito fácil pra ele tá lento, né? meu pai do céu que beleza neguinho carne de pescoço é um do lado um do outro e quatro a três vai subindo no placar o Maico um abraço meu parceiro Mineirinho das Calhas ô Mineirinho qual que é a sua cidade aí que eu não sei eu falei que você aquele dia nem lembro a sua cidade um abraço é pro Sinuquinha Cearense meu amigo Anderson mataria desses dois aqui é extraordinário este jogo aqui tinha que ser passado na Rede Globo ao vivo um jogo desse tamanho aqui não é não é um futebol feio tipo que este time de de pouca grana mas é um jogaço galera os placares aí sempre é o seguinte este que está oito a dois foi a primeira série tá e onde está quatro a três é a segunda série aqui agora pra quem bate dez joga fácil demais o Maicon joga fácil demais o Baianinho joga fácil demais uma facilidade parece brincar não vê muita mira não vê muita coisa Maicon eu te ligo temos três mil e poucas pessoinhas apenas meio like vamos deixar o like para dar uma fortalecida nessa bagaça e aqui chegou outra fera já está ali pelo redor já está aqui de olho brinquinho chegou brinquinho Luciano Paraíba também está lascando por causa da goiabeira temos um quacuacuá diria o velho patinho tudo empatado que parada e bola matou esse Maicon 4 a 4 como assim você não está telefando do cara não tem o cara que tem que devolver lá ou você bloquear a conta dele 4 a 4 trancada do Maicon agora sensacional estaremos no final de semana lá em patrocínio Minas Gerais vou em São Paulo só lavar a roupa e acho que quinta-feira na madrugada a gente capa o gato naquela Fernão Dias rumo a Minas Gerais Maicon Filipeta e Fufa Furacão ao vivo lá em patrocínio Minas Gerais galera essa modalidade aqui é o seguinte o cara vai vencer quando matar a última matar ou se cometer alguma falha algum erro por exemplo se descegar a bola por fora da mesa der branca bater na bola sem querer essas coisas é assim que funciona a modalidade de 3 bolinhas ou quando dão o partido que é quando o cara dá uma vantagem para o outro jogador aí se o cara mata duas mata uma essas coisas assim mas no geral é isso que eu falei ganha que é matar as três primeiro ou matar a última só inscrito nesse canal como assim Robson não entendi o que o Robson falou aqui ó você não conhece esse cara vai devolver baianinho não cometa esse erro garoto o Maicon matando igual está hoje aqui o baianinho deixar essas oportunidades para o Maicon aqui o Maicon pode aproveitar e somar mais um ponto aí o Maicon também não aproveitou agora vai ficar numa posição mais ou menos mais ou menos vai dar uma olhada ali acho que vai de meio porque se ela afinar para o canto aqui ela pode dar branca uma bola difícil de meio difícil difícil pegar agora já ficou numa posição legal para o Maicon ali o Maicon já pode executar e fazer o ponto 5 a 4 5 a 4 é o placar gente lembrando para quem está mandando os pics aí coloque na descrição a mensagem a pergunta para a gente ler tá bom primeira série aqui foi quem batia 8 Maicon Maicon acabou vencendo 8 a 2 e agora na segunda agora aumentou dobrou o valor e aumentou 2 pontos e agora ficou para quem bate 10 rapaziada lembrando o seguinte aí que nossos patrocinadores Casa de Carne Mesquita nos ajudou aí para vir a este evento obrigado ao Sidenur nossos parceiros do Caxeta em Casa Truco Poker dia 16 é um super torneio valendo 50 mil reais 16 de julho galera pode clicar no link que vai estar fixado aí em cima deixa eu colocar aqui Caxeta colocar o link para vocês aqui em cima e a galera que joga Poker joga Truco Caxetão clica no link aí fala que veio pelo Mazetec vai ganhar um super bônus lá aliás quando você clicar em cima da mensagem já vai direto para o bônus para a mensagem que veio pelo Mazetec trancada de bandido show de bola temos um 5x5 tudo empatado 5x5 é o placar nesse momento Alô Magnata Vídeos como assim trabalho 4 mil pessoas não é simples de ler toda a mensagem não viu guerreiro e aqui só leio todas as mensagens não consigo falar do jogo Marcel Lima mas os caras são humanos também diferenciados mas são 5x5 tudo empatado 5x5 ô Valtinha estou querendo ir para patrocínio eu tenho que trabalhar né cara eu estou precisando trabalhar tem que ir um evento eu tenho que ir a história que fica só um evento no mês ou nenhum aí fica ruim que risso que barulho telefone Michael entregou ali uma boa oportunidade para o Baianinho Michael deixou o Baianinho com uma boa oportunidade de trancar essa daqui fazer um 6x5 puxada para preparar a branca ali foi coisa linda cara agora é só executar e partir para o abraço com 6x5 é isso 6x5 percebam o seguinte que aqui não tem tem moleza não o cara errou fala Dino Dinossaucer Lulu Dinossauro vai com um pontinho na frente aqui o Baianinho só manter agora tentar não deixar o Michael empatar novamente seja assim com um pontinho só a diferença o Pernambuquinho Pedro Henrique vai jogar daqui a pouco com o Gladiador lá no Paraná transmissão do canal do meu amigo Paulo o jogo lá vai ser rasgado 8 horas da noite se eu não me engano lá o bicho vai pegar também vai pro tiro linda bola do Michael essa bola de meio não sei se está tão fácil de ir matando não era o risco que o Michael corria era esse e a bola sobrou lá o Michael abriu os braços não ficou feliz com essa bola ter parado ali o Baianinho pode tentar descolar levou um pouquinho de sorte ali o Michael que a bola não ficou preparada aparentemente mas o Baianinho o Baianinho veio o Baianinho está querendo dar bola ali parece não é possível meu Deus foi mesmo os dois são muito agressivos o pecado é essa bola parar de frente buscar o 6x6 6x6 que que isso garoto e jogo errou não pode errar e o Michael dando aula ali pro Lourinho ali falou se errar fica colado Luciano Paraíba está aqui Lourinho está aqui Catrina está aqui Brinquinho está aqui a galera está a jogos ainda todo mundo a jogos empate novamente num 6x6 maravilhoso aqui que jogaço olha só agora aqui é uma jogada bem perigosa galera a bola 10 está armada ali e o 14 está bem só que o 14 não está tão simples de executar se ele não matar fica ruim vai para o tiro a bola não cai aí o risco que correr é esse daí vamos ver parece que o 14 atrapalhou parece que a bola 14 acabou atrapalhando um abraço aí para a Lúcia Rodrigues mandou dois S para a gente no Pix ali o Michael não tinha nada além de de fazer que desarmar aquela era pouca ali um abraço para o Mauro lá de Joinville Santa Catarina Ricardo do Futcher valeu Ricardo obrigado pelo Pix e a resenha está boa vou ver essa sofoca Luciano está cortando está cortando a ligação está chegando o seu áudio aqui obrigado galera pela ajuda do Pix valeu Aquecedores Jardins instala e conserta realiza manutenção e aquecedores em geral sabe mais em aquecedoresjardins.com do BR só chamar o Gilmar o nosso parceiro Gilmar e aqui seis a seis o placar foi a primeira vez será que deu branca? quase o baianil falou se foi é a primeira vez e é verdade que até agora eles não deram branca não nenhum dos dois ô menino das calhas mas eu não jogo sinuca não você vê que eu fico no torneio só trabalhando 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 tentou me engatar mas não conseguiu eu sou liso um abraço aí pra Leandrinho de Piracicaba tamo junto Leandrinho meu parceiro é nóis um abraço a Leandrinho de Piracicaba eu não posso mostrar é um pouquinho mais A defesa do Maico foi atirando na bola, acho que deve defender, foi matando. Vixe Maria, quase que essa moranesca de frente lá, mas foi de ladinho, foi de ladinho, não tem como matando, acredito eu, já é isso que ele fez. Um abraço para a galera de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Isaías Martins Soares, mandou dezão, valeu, obrigado. Obrigado pela ajuda no PIX. Um abraço aí para o Dario de Gru... Como é que é? Gru... Airas. Gru... Airas. Difícil falar esse nome, hein? Eu jogo umas partidas com o Lourinho lá no São Lourenço em Furquilha. Daqui a pouco eu passo com o Lourinho ali. Valeu galera, obrigado pela gentileza. Olha, para a galera que chegou agora, o jogo é o seguinte, aqui é para quem bate dez, tá? Primeira série foi quem bateu o oito. Então o placar que vocês estão vendo aí à esquerda do outro que está seis a seis, é o placar da primeira série. O Bairro ganhando já cinco cruzeiro aqui do Bahia. Pois é, viu meu parceiro Anderson Tacos? Onde se encontram, sempre costuma sair jogos, né? Jogos bons. A bola não... Não está... Pelo menos, aparentemente, não está boa para o Michael Mataille descolando ali, né? Deixou a bola 14 em boas condições. O Bahia não consegue, no talento, mexer nessa bola 10 na tabela. Passou um pouquinho a mais para fora. Passou um pouquinho a mais para fora. Puxa, o Michael Mataille preparou ali para dar uma espiada naquela bola 10. O tiro, vamos ver. Puxa, Maria. Mais um pontinho do Michael. Sete a seis. Puxa. Valeu, filho Alburquerque. Obrigado pelo like. Pedro Alisson, obrigado também. Rapaziada, não dá para ler todos os comentários, tá? Porque eu estou olhando o jogo também aqui. Não dá para ter olho de caranguejo, ler comentário e ver a live. Então, por acaso, a sua mensagem não foi lida. Repita. Repita, por favor. O Michael vai querer trancar essa partida aí. Firme. Que mão firme. É, Jesus amado. E o neguinho está com o braço bem postado. Oito a seis. Duas partidas. Rapidamente bateu o Michael aqui. Para fazer o seu oitavo ponto. Aqui vai até quem bate dez. Linda. Mas a preparação da branca não ficou legal, hein? A preparação da branca não ficou muito boa ali. O baianinho vai só escorar, levar o bolão para longe. Mais uma escorada. Cadê o patrão? Do Michael. Do Michael. Aqui em bate dez. O Michael adiantou bastante a sua pontuação. Achei que era outra ação. Fala, Elifrânio. Beleza? Elifrânio Silva Souza. Um alô aí para a Barra de Santana Paraíba. Vai para o tiro do Michael. Vamos ver, vamos ver. A bola foi bem batida, hein? Uma pena que acabou não caindo. Puxada a boa baianinha. Olha, foi coisa linda também. E aí é perigoso. Ele queria arriscar um corte no meio. Vamos ver. Nada, nada batido no bico e vai... É. A galera está estranha ali. O Michael dá uma olhada. A gente vai tentar ir matando a bola. Olha. O ousado, Michael. Se enxerga igual uma águia. Vamos ver, vamos ver. Ei. Olha, não está... Difícil também não está fácil. Para a categoria do baianinha não está a bola boa. Agora tem que ter cuidado com a branca, né? Porque ela vai ter que dar uma... Tem que dar uma afinada legal. Tanto que o baianinho vem dar mais uma olhada. Vai... Para o tiro. Aí... Ainda conseguiu tirar da branca ainda, hein? Véio bandido. 8x7 é o placar nesse momento. O baianinho, o de Mauá e o Michael Teixeira de Freitas. O jogo é 10. Um abraço aí para o Zé Carlos lá do Paraná. E o placar aqui é 8x7. O baianinho ainda... Um pontinho atrás do Michael. Vai para o tiro. Mata o 12. 12 não cai. Olha, galera. Ficou duas bolas em condições aqui. Boa, hein? Para o talento que tem o baianinho. Pode até ir... Ir preparando... Para descolar. Claro, tem que ver como é que ele vai, né? Acaba pegando uma... Uma forcinha excessiva lá, mais ali... O baianinho... Agora, para descolar essa que está lá daqui... Está meio difícil. Não vai para dentro, não. Não é possível, não. O Michael olha para o baianinho ali... Não acredita que ele vai para dentro. Acho que também não vai, não. É, não... Não estaria mordido por cobra para ir numa... Numa bola dessa, né? Olha, ontem eu vi ele matar dessas, hein? Ontem eu vi ele matar dessas... Agora, hoje, já não sei. Mas vai para dentro. Bate no fundo da caçapa. Volta para trás, não cai. E sobra mais ou menos. Sobra mais ou menos ali para o Michael arriscar... E tentar fazer o nono ponto. Bandido mal. Michael de Teixeira aqui. Está lá. 9x7. Vive, Michael! Jogo, hein? O Ricardo Batista, esse placar de 8x2... Foi a primeira série, tá? Primeira série quem batia 8x2. Agora, aumentaram para quem bate 10x2. Tá bom? Então, já aproveita e deixa o like aí... Que está tudo explicado. Eu deixo aqui para vocês verem o placar. Tem uns pessoal que chega depois, aí fica na dúvida para saber o que ocorreu no placar da primeira série. Fica perguntando. Acredito que aí ajuda para a galera não ficar na dúvida. Vai de novo o Michael com o ataque. 9x7. Michael pifado. Pode estar ganhando aqui a segunda série do Baianil. Abraço a DJ boneco. Abraço a DJ boneco. Galera aqui, manda um abraço Para o pessoal que está lá no Top Açaí Nosso parceiro Eduardo Está assistindo Pinguim Louro, Leão Branco Família inteira lá da galera de Diadema Que estão a assistir A este espetáculo, este jogaço Entre simplesmente os dois mais fortes Deste Brasil Neste negócio Chamado sinuca, neste esporte Que amamos E que nos alimenta Também, vem a humildade de comer E a gente gosta Demais aqui, muito bom, obrigado aí Dudu Galera de Diadema Falta aqueles jogos rasgados aí Na Toca do Top Açaí Quem sabe logo logo Estaremos por aí Bola do Michael Pegou no bico ali Olha gente, vai deixar escancarado Vai deixar escancarado ali para o Baianinho Matar e tentar preparar aquele 14 Tirando ele da tabela lá embaixo Vamos ver como é que vai ali Ali para o jogo O Baianinho Jogou matando e beliscando lá embaixo E aí não conseguiu a finalização Agora sobra a chance para o Michael Vamos ver agora o que o Michael vai tentar fazer Para tentar trancar essa parada Faz os cálculos ali Olha Mais uma vez Agora vai jogar o Michael Dá um tapa na bola Numa puxada Vai pegar o 15 Novamente no meio Pegar o 15 Novamente no meio Vamos ver Se a bola cai Não cai Caiu a bola Agora sobra o 11 lá embaixo Para o Michael Vai para o tiro Que trancada sensacional do Michael 10 a 7 Acabou essa série Galera O Baianinho vai jogar outra série Aqui Fiote 10 a 7 E foi o placar dessa segunda série Tá galera Tô deixando aqui aberto Mais um 0 a 0 à direita Se você mandar um pix para ele Já vou pegar aqui também Vamos dar salve para a Diadema É brincadeira Eduardo Será que Um abraço aí para o José Carlos Aparecido Mandou o 5 para nós Valeu José Carlos Obrigado aí pelos 5 no Pix Mandar um salve aí Para o Milton de Paula De Juiz de Fora Um grande abraço O maior clássico da sinuquinha brasileira Maico e Baianinho Um abraço aí Contínuo Fique com Deus Valeu Obrigado Oi amor Quanto? 200 Vem por 200 Vem por 200 Vem por 200 Me dá só 100 Tá bom Só me dá 100 Tá bom Vem por 200 Um abraço aí para o Dudu de Diadema Que mandou 50 no nosso Pix Valeu Dudu Obrigado aí pela gentileza aqui Dudu mandou 50 para nós aqui Valeu E eles vão jogar outra Salve Cadu Araújo Aqui o O Baianinho passou o valor ali para o Maico E agora a gente vai Para mais uma série Atenção Oito Bom galera Aqui para quem bate oito Novamente Tá O Baianinho avisou a gente aqui Que agora é para quem bate oito Então Vamos mudar a descrição A informação aqui Diminuiu de novo Era dez Agora vamos para quem bate oito Assim como foi a primeira série Continua Os dez mil reais Galera lá no Top Açaí Assistindo aqui a este Sensacional embate Onde Maico vence duas séries Onde o Baianinho jogou com o Maico Venceu duas séries E hoje o Maico devolveu as duas séries para o Baianinho Então vamos ver agora Essa seria um tiratei Mas um abraço aí para o Milton de Paula Que mandou o cincão para a gente Valeu Milton Obrigado aí pela gentileza Um Um espetáculo aqui Se jogasse para vocês Um três bolinhas Bem jogado Sensacional hein Acabou aqui Nós vamos tudo embora Cada um para os seus locais De De residência Show de sinuca Na sua televisão Diria o Faustão Bola do Baianinho Acabou não caindo Dá 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 uma chance ali para o Maico Trancar a parada Deixando O sete preparado O dez ficou na marca da Cal Maico Maico vai para o tiro Para fazer um a zero Um a zero É o placar Nessa terceira disputa Maico e Baianinho Baianinho e Maico Um sensacional embate Que jogaço Por enquanto ainda o Baianinho não conseguiu finalizar alguma série Mas Eles Ainda Acredito que vão jogar Muito Um abraço aí para toda a galera que está na live aí Gente não dá para parar o jogador pedir salve Tá bom Eles vão ficar Chateados Estão muito interessados no jogo Então só a gente parar Que linda jogada do Baianinho Eles não vão ficar muito felizes ali se eu pegar e for interromper para dar um salto Bem batido essa daí A branca não correu muito ali Mas ainda assim Parou mais ou menos Trancada sensacional do Baianinho Um a um Empatado o Baianinho Dá um tapa no bolão Para ver se abre Os caminhos Aí o jogo Alô Vagbet Jogo também Agora é quem bate oito Deixa eu avisar Vagbet aqui Por Por mensagem de WhatsApp Cadê o WhatsApp WhatsApp Aqui abaixou para quem bate oito novamente Viu galera Eu avisei a Vagbet lá Que vocês estão Que estão apostando aí Que diminuiu aqui para quem bate oito Um salve para Marituba No Pará Meu amigo Antônio Jaime Ligadinho Lucas Lima Paiva Aquele abraço também para você A Vagbet aqui já Respondeu que está tudo no pente Um abraço aí para o meu parceiro Amadeusão Lobo Dona Ana E E Dinossauro Dinossauro Rex da Paraíba Luciano Paraíba O Perigoso Opa Valeu Obrigado aí Pelo Pelo Não Porque tu mandou para mim O alô Obrigado aí pelo alô Houve um tecfim Alguém da live Manda um alô Luciano Paraíba Tamo junto aí galera Um abraço a todos Valeu Você é meu conterrâneo Lulú Você mora lá do Esqueda do Peito É Tu é de Capina Grande Mazi Teca aqui Se inscreve lá no canal Mazi Teca aí Que é figura importante Tamo junto Valeu Paraíba é um macho Eu sou o nome que o meu peixeira Que a polícia não deixa Dá minúsculo Mandar um abraço Para o meu parceiro Bira Bira de Zé de Lindeu De Olindina, Bahia E meu primo Marcones Que está na live Tamo junto Marcones Melhor corte do Brasil Quer escalpelar o cabelo Passa no Marcones Valeu Cléssios Meu filho É porque as vidas ali embaixo É Vai para o tiro o Michael Essa bola nunca Não meu filho Montar com o Jail Meu Deus do céu Ele está preparando Para ir nessa bola A ousadia do Michael Para o tiro Meu Deus do céu O Michael enxerga O mundo diferente Dos demais Não é possível não A bola tinha Uma unha Da tabela E ele querendo matar Essa bola Ave Maria Ribeiro Rodrigues Aquele abraço Para você Um abraço Faz um stories Aqui para a galera Vim para o Instagram Mais uma partida Do Michael Dois a um Dois a um placar aqui Dois a um placar aqui Um abraço para o Marcones Fala Marcones Estamos juntos Meu primo Um abraço Melhor corte do Brasil Valeu Um abraço Valeu Um abraço a toda a galera do Brasil Um abraço para você Agora ele está Infelizmente Perdendo para o Michael Acredito que Seria um pouco Deselegante De nossa parte Valeu Atrapalhar ele ali Tá bom Mas obrigado aí Pela sua contribuição Com essa ajuda Das apostas lá do grupo Tá Um abraço aí para o Inizete Sino Cruz de Plantão Boa noite Meu bem Como é que está aí O litoral Bola do Michael Não vai cair E dando sorte O Michael ali Fazendo as defesas Opa Chegou mais um Pix aqui Gente na descrição do Pix Coloca uma mensagem Tentou o corte O Baianinho A bola acabou não caindo Gabriel Barbalho Martinez Obrigado aí Pelos 3 reais E 16 E a Pix Muitíssimo Obrigado O Léo está lá Em errantes Tamo junto Errantes Brasil Um abraço aí para o André Pires Adil Berlândia Minas Gerais Estaremos pertinho aí Em patrocínio Em filho Michael Filipeta Final de semana agora E Furacão Catra E a galera que apareceu lá Para rasgar os jogos Então Se prepare Que eu vou em casa E Quinta da madrugada Capugata aí Para patrocínio MG Jogos rasgados Por aí Também Acho que esse foi forte demais É mas Ficou passado ali Mas por mais que não tem bola passada Ele acaba dando uma olhada A gente vai querer afinar essa bola Não é uma bola fácil de matar Não galera Para nós mortais Mas para o Michael Parece que está fácil 3x1 Abrindo mais uma Mais uns dois pontos Na frente aqui Mas até quando Esses férias da sinuca Vai vir aqui De novo no Pará Ainda esse ano Empreendimentos online Então O rapaz Que fez o evento Em Paraupebas Quer produzir um outro Em dezembro Vamos ver Se vai Se vai ter esse evento E dessa vez Com a presença do rei Do Baianinho de Mauá Para o pessoal do Pará Assistir ao vivasso Então fica ligadinho Qualquer novidade A gente vai estar Anunciando por aqui Marli Santos Figueiredo Obrigado aí Pelo cincão Tá bom Isso via Pix Não manda nem uma mensagem Na descrição Vai para o tiro do Baianinho Coisa linda Bola de 30 metros Ele bate segurando A bola fica na Na distância de um palmo Vai forçar O 15 aqui Se matar Ele acaba parado Nossa Levou Levou sorte ali O Baianinho Acabou Não matando Mas defendeu A bagaça Meu amigo Fábio Da encarnação Do Santos Parceirão Aí mandou 5 Também para patrocinar Este canal Fábio Na descrição Do Pix Você podia ter adicionado Aí uma mensagem Eu teria lido Mas obrigado Aí a galera Que está nos ajudando Essa branca Vai voltar E ficar de frente Galera Olha só Que isso Maicon Pode fazer o 4 Pode não Acho que ele não vai errar Essa bola Posição ficou ali Ficou tranquila 4 a 1 É o placar Para o Maicon Agora neste Terceira Terceira disputa Essa agora Quem bate 8 A primeira foi Quem bate 8 A segunda Quem bate 10 E essa agora Quem bate 8 Novamente Um salve aí Para toda a galera Que está no chat O MC Tyro Não Ontem Ontem O Baianinho Venceu 2 séries O Maicon aqui Ganhou 2 séries E bonito Aqui para vocês Talvez você não tenha assistido Mas O jogo entre esses campeões É assim Um dia um ganha Um dia outro ganha E o pau fecha É muito imprevisível Quando joga 2 Jogador forte Quanto esses daqui Um abraço aí Para o Daniel Augusto Daniel Augusto Obrigado aí Pelos 10 Cara Mesmo processo Do outro rapaz Lá Tem que esperar Acabar o jogo Tá Não é possível A gente interromper Para mandar um salve Ali Eles vão ficar Muito chateados Com a gente Então Não é legal Tá Douglas Alves Almeida Douglas está lá Em Osasco São Paulo Tamo junto Meu querido Tacada sensacional Do Baianinho A bola Caiu E a outra Caiu Junto E o placar Em 4 a 2 Quem bate 8 Michael Com 2 pontos Ainda à frente Manda um salve Para Ouro Ouro Rolamentos E Correias Transportadora Para o pessoal Que compra lá Meu amigo Ganha tudo Suplementos industriais Mandou 10 Para a gente Um abraço Para Correias Transportadora Valeu Galera Patrocinando Este canal Aqui 4 a 2 O Baianinho Ainda no jogo Aqui bate 8 Ainda tem bastante Bastante partidas Para até finalizar Essa transmissão Espírito Santo O Francisco Mado e Santos Perguntam Mas até que Quando vocês Vão vir ao Espírito Santo Cara Vou te falar Por enquanto Ainda não vejo Datas do Espírito Santo Espírito Santo Estivemos lá Uma outra Data Não sei se foi esse ano Ou foi ano passado Foi eu Brinquinho Baianinho Para ir Também só foi nós Mesmo E Não tinha muita internet Para a gente transmitir Mas fizemos uma Um final de semana Espetacular Não lembro a cidade Agora de cabeça Mas Foi do Espírito Santo Valeu Não Ontem acho que ele Perdeu 20 Acho que ele Perdeu 20 Hoje está ganhando 15 Tem que ganhar mais uma Mas Manda um abraço Para o meu pai Euclides Fã do Baianinho E a mãe dele Joselma Que é fã do Maicon Meu amigo Emerson Mandou 6 reais Do Pix O Maicon Jogou Para descolar Para descolar A bola 7 Olha aqui Jogão Jogo lindo Um abraço Para Curitiba É em Itatiba O Jefinho Valeu Então estivemos Em Itatiba Estivemos A jogos Estava Numa fazenda Que a galera Tinha um galpão Que fazia Eventos de música E A internet Não nos ajudou Muito Acabamos perdendo Bastante conteúdo Na época Eu não tinha como Gravar ainda Os vídeos E Essa passagem Lá no Espírito Santo Ficou Meio Meio Sem 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 Muito resisto Tem as lives lá Mas caindo Bastante Não Hoje em dia Não Hoje em dia A gente tem capacidade De gravar Todas as partidas Em qualidade Boa E postar depois Melhoramos um pouquinho O Michael Vai para fazer A matada E aí a bola Ficou coladinha um pouquinho Para cá Pode ser que o Baianinho consiga Com suas habilidades Com seus poderes Seus poderes Místicos Matar essa bola Mas é uma bola difícil O que eu falei É a bola dura A bola é um pouquinho Difícil ali Para ser executada Mas ele vai para dentro Os homens são Brabo 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 Demais Um abraço aí Para o pessoal Do lado Aquecedor de Jardim Pessoal Da Bilares Platinum Melhores produtos De sinuca Do Brasil Estão na Bilares Platinum Cacheta Poker Trucos Dia 16 50 mil prêmios Para vocês Que bola do véio Espetacular Matada 4x3 Está no calcanhado O Michael Baianinho aqui Está chegando Por enquanto O Michael Com 2x0 de série Primeira série Quem bate 8 A segunda Aqui faz 10 E essa voltou Para quem bate 8 O William Fala o William Um abraço aí Para o Luciano Lilão De Bragança Bilhares Platinum Não é Bragança Quem precisar De taco Um abraço Para o meu amigo O William De Bragança Paulista Meu amigo Saudade de vocês Do Sandrinho Da Max Certa Tamo junto Viu meu rei Um abraço Quando estiver em São Paulo Eu procuro vocês Para tomar uma cachaçinha E se divertir Valeu Eu sei que tu não bebe não Mas é o modo de falar Valeu meu irmão Tamo junto Deus abençoe Valeu O Sandrinho não bebe Não bebe pouco Que isso Acabou ficando defendido Ali embaixo 4x3 é o placar Baianinho Aí bate uma vilha bonita Vixe Copa Guaraná de Inverno Se for Guaraná Você já vai ganhar 50 natural Deu bem Não é? E outra Hoje nós não estamos pagando Maranás E é tudo na parte Zero? Nossa Carne É não É? Eu vou dirigir daqui a pouco Para subir Então Ver as polícia Parar na rua Ali é mohado A carne Vovô Carna e palma É O que se passa Porque foi ali Com o menino 2, 4, 3 4 salários Deu bem Fechar a frente E ação Deu bem E o que se passa Vai lá para aí Porque o senhor joga Só E o que trabalha Está joga Está joga Está me dando mais Vai lá para aí Valeu Não Mas eu vou Só dar Vou O senhor Está bem O senhor Está com três Não já Já faz cinco anos O menino Quando é que o torneio Está ralando a carreira É um mole O mais novo Lembra Se você botou a barraquinha Depois ele está ralando Agora eu estou Lá para dentro Era o torcinho Eu falei Porque lá O cabelo O cabelo O giz O monte de Deus O senhor Passou uma despertada O torneio é teu não O cara Não deve estar vendo Não Aí ele foi A minha O que 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 Um abraço Aí para o Bola Preta A Casa da Sinuca O nosso parceiro Amadeus Estão lá nos assistindo Um abraço Aí para o São Amadeus Seará Camarão E ali o Mike Que voa a bola Bola Preta Lá em Ribeirão Preta Galera Tudo ligado Nos assistindo Um abraço É para o Mário Buriti Lá de Minas Gerais Valeu Que bastante Que bastante O Padeiro Campinas O Padeiro Campinas Cara Por enquanto Eu não sei Estamos aí Não aguarda Aí de repente A gente aparece Por aí A gente é igual Dinheiro Do nada Você não tem Daqui a pouco Você está tendo Do nada Some Mas é assim mesmo Boa defesa Lá do Do O Maicon Placar de 4x3 O Baianinho Tentando Uma Uma Sérgio Defesa do Maicon Maicon está perfeito Hoje galera Ontem Quem viu o Baianinho Jogar O Baianinho Estava Espetacular Jogando Fácil Hoje Já o Maicon Está Um pouquinho Melhor Do que o Baianinho Força Olha o giro Brasil Aquele giro de 4 O chão daqui a pouco Vai cair duro Olha aí O braço Eita Agora um pixel aqui Para nós Quem foi É Os bastidores Estão caindo Desculta Como o Doaço Não aguenta não Pede para todos Compradores Comprar com a gente Se comprar Faça o depósito Maior Ajuda Aí Ouro Rolamentos Deixa eu ver aqui O pessoal aí Da Ouro Rolamentos Falando para a galera Que Quiser adquirir Os produtos Dele Vão lá Que Tem uns desconto aí Obrigado aí Pelos dezão Viu guerreiro Valeu O mesmo Emerson Wagner Estamos na Praia de Jaconé Praia de Jaconé Aqui é Rio de Janeiro Saquarema A terra do surf 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 É Essa daí Eu acho que parou Numa boa posição Ali pro baianil Eu acho que temos um empate Aqui de um 4x4 Costou o baianilhão de Mauá Em 4x4 Placar de sério 2x0 Maicão Baianilhão faz 4x4 empatado Um abraço Um abraço aí Por resenhas em família E amigos lá de Paraupebas Parauapebas Um abraço aí Por nosso amigo Washington Produções Que fez o Um evento Estivemos aí na cidade De Parauapebas O jogo foi rasgado Por aí também Cidade muito top Aí no Parazão Apesar que a gente Não consegue andar muito Né A gente Trabalha de noite Dorme de dia Pra dar um rolê É difícil Dar um rolezão Aí é difícil Papagalinha Esse boné É do cobrador Não Esse aqui é da Macleome Badpix.game Eu não sei onde é Que eu arrumei Esse boné aqui É a bola Acho que sobrou Gente Vai fazer 5x4 Baianilhão Bela tacada É Agora não teve jeito Foi pro quinto ponto Baianilhão O Maicon Ficou um pouquinho Bravo ali Um abraço Meu parceiro Jader Cases Personalizado Galera Aqueles Aquelas capas Aqueles cases Pra colocar o seu taco De sinuca Quem faz é o Jader Precisou aí Já sabe Chama o Jader Chama o Jader Bichão Um abraço No Rio Grande do Rio Grande do Norte No Rio Grande do Norte Salve Luminha A gente No Rio Grande do Norte Ficou um pouquinho Cada vez Troca só É o Jader Bichão Melhor Prazer Ali Jader Bichão É o 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 Jader Bichão Você que quer fazer seu churrasco Com qualidade Casa de carne mesquita Fica na região de Guarulhos Fazemos entrega E uma carne bem molinha, macinha Que desmancha na boca Casa de carne mesquita Um abraço aí pro meu amigo Sidenô e família Tamo junto e misturado Um abraço do Mata Colada Tamo aqui no RJ Logo mais estamos em São Paulo Rasgar os jogos, tamo junto Casa de carne mesquita, a melhor do Brasil Só qualidade Que bate oito agora gente Voltou aí o Baianinho de Mauá Bora pra O segundo tempo aqui desse jogo Não Eu vou abrir E o senhor Bueno 5 a 4 o placar Voltou o Baianino Jamal está tentando mexer ali Naquela escola É, conseguiu Maicon abre os braços Não está gostando Está ali com aquela cara de Como ele não gostou Escapou Maicon Eu acho que escapou É só achismo galera É só achismo Eu acho que ele vai Ele vai Vai matando Foi defendendo Um abraço aí pro Leleu O pessoal lá de João Pessoa Assistindo a gente aqui Não, Baianino Essa defesa ficou mais ou menos Pro Maicon Deixa Deixa essa bola boa Pro Maicon Vai pro tiro Maicon Bola não cai Vai sobrar aqui Deu sorte o Maicon Novamente lá Farnese Ferreira Boa noite Entra aqui Entrei No caldo De galinha Não entendi nada Mas valeu Um abraço aí meu amigo Jade e Casey Tamo junto meu irmão Um abraço Jade é nosso parceiro Falar em parceiro Tá aí a galera que nos patrocina João Norberto Calda Simões Mandou dezão pra nós Valeu meu parceiro João Temos também aqui O meu amigo O meu amigo Valdemir De Jesus Santos Mandou um realzinho Pra nós Ele pediu um salve aí Pra A amada dele A Amanda Um abraço aí Valdemir Sua amada A Amanda Amada Amanda E aqui temos também O Francisco Vieira de Freitas Que mandou trêszão Pra nós Cuidado Mandou três S Pra gente também No Pix Valeu Valeu E essa bola Eu trezei ela Trezei ela Vou ser raro Mas trezei Vai Vai Não 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 Só É Aquela lá Do que Agora É De cima É De baixo É Galera Tá Trenei Mas só Falou De colar Oi É 5 a 4 Baianinho Galera Tá 5 a 4 Baianinho Aqui Tá Na terceira série Olha o seu nome Para lá Tem que ir Usando o que Pra cara Aí São todas as séries Na sequência A primeira Foi 8 a 2 Por Maicon A segunda 10 a 7 E agora Tá 5 a 4 Baianinho Tá É que eu coloco As séries Aí Essas três Pra vocês Ficarem ligados Um abraço Aí Pra Vicente Chumbão Duda Braz Manda esse vídeo Pra Duda Braz Meu amigão Gente boa Valeu Tamo junto Falou Obrigado É eles Jogaram uma de quem bate 8 Depois aumentou pra quem bate 10 E agora baixou pra quem bate 8 novamente Eles vão Eles vão Vão se adaptando Ei Um tiro de De canto Acho que é mais Fácil de executar Do que essa Essa bola de meio Mas o Baianinho Mas o Baianinho O jeito que ele tá Olha ali Me parece que ele vai querer ir Querer ir nessa bola de meio Bola difícil do Janho Ali Vai matar no meio Acho Foi no meio Se pegar no bico Escapa Deu certo Escapou ali o Baianinho Mas a bola Não era fácil Pra ele ter ido de meio Não Se ele viesse de bico Aqui no lado esquerdo Tinha sido mais proveitoso Acabou dando a A sorte lá Que não sobrou Mas agora ficou mais ou menos Ali pra ele ir matando O Maicon Já ficando ali um pouco Chateado O Baianinho Começou a crescer No jogo O Maicon já se preocupa Um pouco Porque sabe Se o Baianinho Pegar A confiança Aqui Dificulta O O andamento Aqui das séries O Baianinho Não conseguiu Matar a bola É uma bola Que tava Boa Não estava Tão Tão Ruim Vai pro tiro O Maicon Ali pra fazer Mais um ponto Fazer um 5x5 Nossa A bola não caiu Acabou Novamente Deixando ali Pro Baianinho A oportunidade De matar Eita O Maicon Bate o taco Fica chateado Não queria que tivesse Feito Este ponto O Baianinho 6x4 Isso Meu parceiro Fufa Furacão Ele não Ele não Me ligou Ali A cabeça Ele só Falta A manhã Deixando A parada Ele é mais Feito Que Jardim Tu achou que ia Passar com a Nossa Série Eu te juro Por Deus O cara Me ligou Pra falar isso O cara O cara Me ligou Pra falar isso Que o Luciano É mais Feito É mais Feito Que eu E ele Agora Um cara Que nem Te parece Um Buda Catrina Sem brincadeira Você Não Catrina Vou falar Pra você Você não É feio É mal Desenhado Mas você É um cara Que parece Um Buda E é um Buda Do nariz Não Tá mexendo Com as platinhas Pra me tomar Resenha Eu já dei Tanta piscina Nesses cabos Que ele me abandonou Não Esse caba Chegou lá Diz assim Vou jogar com o caba Ele foi jogar com o caba O caba Diz assim Meu nome é Luciano Pode ser bem moreninho Pode ser de outra cor Diferente Ele não joga o jogo Eu tive o prazer De bater nos pau Em Luciano Dentro de João Pessoa Coisa que é poucos Que fez Eu bati nele Dentro da Mangabeira No pau E aí É bom Porque Meu amigo Meu amigo Baiano De Catrina Ele sempre fica Com as histórias E o caba Sempre fica Com o dinheiro Dele no bolso O meu passado É um cara De lá dele Eu tava almoçando Na restaurante Tô comentando Que jogar com o Luciano Acaba de ser Tu quer jogar com o Luciano Eu quero Seu patrão Vai ser eu Que eu não gosto dele Aquele moreno lá Tu sabe do que É um moreno É isso Sete É sete mesmo Vai pro tiro Mais um Pra fechar a série Conversando com o Luciano E o Catra Aqui Acabei Acabei Perdi na parada Aqui O Michael Uma série de frente Oito a quatro O Michael Oito a quatro O Michael Sai ganhando Uma série Vamos ver Agora Deve vir um brinquinho Pra Retirar o racho É apanhando E gostando Igual a mulher Pagabundo Como é que é Meu rei O Baianinho é igual A mulher de malandro Vai apanhando E gostando Ele não deixa não Ele não deixa não E aqui É dez chances Pra eu meter lá Com o dedo assim Tá aqui Dez chances O Michael Bate sete agora Que é jogar Tá aqui Dez chances Pra eu meter com o dedo Não, olha aqui Tem coisa assim O Michael Vai jogar outra Que bate sete aqui Dez chances Tem que pagar Dez chances É que bate sete Ou é isso? Vai jogo Oito ou sete Faz sete É bom É isso Tira isso Mais Marquão Marquão O Eduardo Mandou Mandou Eu vou dar uma Bastada Na vela E a Dezinha Regna Eu vou falar Que eu cheguei Com você Eu quero Ele quer ir Porque vai de sete Vai de sete Sete Mesmo Sete Que bate sete Então Fechou Que bate sete Então Eles vão Quebrar de sete Agora Viu gente Calma Vamos pegar Mais ali É E já um beijo Dez mil Pra conta dele Pra mim não É padrão Você Alô galera, aqui abaixou pra queimar de sete, deixa eu avisar a Vagbet também aqui. Alô Vagbet, aqui abaixou pra queimar de sete. Um abraço aí pro... Pede pra o Maico mandar um salve aí pro Augusto, eu sou muito. É, o Baianinho, o Baianinho espetra, deixa a ponta sério. Achei os pics da galera aqui que eu tava lendo. Um abraço aí pro Francisco Erisson Cavalcante, mandou o cincão pra nós, valeu. Um pouquinho mais aqui, o... Jair Santos de Prado, mas até que... Gentileza, passa o contato. Me é grato, desboblado. Jogo, Mega Sena 20, número... 206 apostas, sempre, viu, o jogo só paga depois. 20% cobrado. Valeu, amigo Jair, não consegui entender direito qual é a proposta sua aqui, mas... Eu li seu pics, muito obrigado. Meu amigo Flávio Conceição Rodrigues, obrigado pelos dois reais no pics. Luciano Paraíba aparece com o Roy, quem? Ah, o dinossauro Roy, né? Ah, entendi, valeu. Obrigado a toda a galera aí que tá com a gente na audiência aqui. E agora vamos pra mais uma série. Uma série baianinha. Vou zerar todas as séries aqui, tá, galera? Vou... Uma série baianinha de Mauá. Um abraço aí pra Marli Figueiredo, ela é o esposo, fanzaço do baianinho. Gente, o pessoal da live aí não consigo ler todas as mensagens, tá bom? É muita gente na transmissão. Pra gente ler todas as mensagens, não é simples. O baianinho tá ali acreditando que essa bola não vai cair. Vamos ver se vai... É, caiu. Um a um impactou aqui o Maicon. Tudo empatado. Meus meninos e minhas meninas. Agora quem bate sete, tá? Já jogaram quem bate dez, quem bate oito. E agora vai pra quem bate sete. Jogo valendo dez mil reais. E aí apareceu o Lourinho de Fortaleza aí no meio da... Da transmissão, passar um giz... Tá caçando barato, coitinho? Eu não li. É, o Lourinho. Ah, tô pegando uma lixinha aqui. Um abraço aí pro Zé Marcelino e Francisco em São José dos Campos. Mandei aqui. Meu amigo Lázaro tá lá em Minas Gerais, ligadinho. Tá em Guarnesa, Minas Gerais. Valeu aí, galera, pela audiência no Brasil inteiro. Um a um é o placar aqui. Baileir Michael, o super clássico. A bola sobrou, hein? Sobrou em boa posição ali pro Michael. Prefeito Michael, com dois a um. Um! Um! Tomou o remédio, foi eu. Ah, tá. Fica aí, aqui. Eu vou tomar o remédio, né, tá? Tô novo, novo em Malhata ainda. Professor Pablo Barbosa. Um abraço aí pra galera de... Abairá, 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 na Bahia. Fala, meu parceiro Mesquita, Mesquita de Boa Vista, Roraima. Estamos juntos. Bola do Baileirinho ali, deu a força, saiu torta. Acabou não caindo, hein? Vai pro... O efeito ali, o Maicão. Bola do Branco. Nossa, não deu, não. Um abraço aí pra Cida de Caruaru. O que é isso, Maicão? Uh! É 3x1. Não, rapaz, foi o remédio natural mesmo. 3x1, Maicon. 3x1 é o placar aqui. Um abraço ao Marreta de Campinas. Aqui no geral, o Maicão ganhou numa série de frente do Baianinho, tá? O Maicão ganhou duas seguidas, o Baianinho ganhou uma. E essa é a quarta série. O empato do Baianinho, o Maicão ganhou de 3x1. Olha, meu parceiro Johnny de Vazia Grande. Um abraço aí pro Johnny. Lá de Vazia Grande. Vou dar. E aí Obrigado. Vai para o tiro do Bayern ali para fazer o 3x2. Vixe, a bola não caiu. Aí vai perder a força e vai ficar de frente lá. Aí colou, acabou colando. O tiro do Bayern ali, tem que acertar o Bayern. Se não deixar o Maicon abrir muita vantagem, aí... Bora, velho. Não, só não. Aí vai deixar o Maicon abrir muita vantagem. Não pega mais depois, não. Então, 3x2. Jogo grande, hein? Jogo bom. Jogaço. Manda um abraço aí para o meu amigo Pedro Neto aí, viu? Top 1 Celulares. Segue no Instagram lá do Clássinho Matacolado lá. E clica no link aí. Tamo junto, Pedro Neto e família. É nóis. Meu amigo Sidenu. Casa de carne e mesquita aí, viu? Melhores carnes do Brasil aí, viu? Chega desmancha na boca. Tamo junto. Gilmada, aquecedor do jardim também. Um abraço. Um abraço aí para Gibão e toda a galera aí do Cristo aí, viu? Bado Valdir aí. Tamo junto aí, galera. Luciano, para aí, vai aí. Valeu. Valeu, Gibão. Tamo junto. Valeu, meu rei. Um abraço para o meu cumpadre Bigo, Nerinho, Vagabundo. Tamo junto. Valeu, Gibão. E aí, vamos lá. Aqui, lembrando para vocês também que a grana que está na mesa ali é só do baianinho, tá? Do Maicon aí no Pix. Que bola desse cara, tá louco? Mano do céu. Outra bola bem matada do Maicon. Que lamenta-se ali não ter mexido naquela bola 15 ali embaixo. O baianinho dá o giz para o Maicon. Esse baianinho também gosta de uma zoeira, né? Um abraço aí para a Rosi, lá de Francisco Beltrão, Paraná. Sempre ligada na sinuca. Um abraço aí para você. Mais um ponto do Maicon, 4 a 2. Um abraço aí para o Seu Osório aí, Charal Mubi. Tamo junto, Seu Osório. Tá te vendo. Tá me vendo, cara? Tá me vendo, tá? Maus de Tec, hein? Tá ok? Tá, Maus de Tec, né? Maus de Tec, meu filho. Valeu. Um abraço aí para Sandinho. Tamo junto aí, meu rei. Sandinho, Max. Um abraço para Sandinho, para o Willenão aí. Terminar a partida aqui com o Mando Alô, viu? Pegou o Mando Alô aí. Deixa eu terminar essa partida aqui. Fica ao vivo aí. Um abraço aí para toda a galera aí. Bragaça Paulista, meu amigo Willenão, Sandinho, da Max Taco. Valeu? Tamo junto aí, meu filho. Tô com saudade de vocês, meu amigo, viu? Um abração. Tamo junto aí, viu? Valeu. Quando eu estiver em São Paulo, eu procuro primeiramente vocês aí, viu? Vou lá, viu? Valeu. Tamo junto. Bom, vocês não perderam a trancada espetacular do Baianel, né? Mas foi linda, linda, linda. 4x3 o Baianel, não deixando o Maicon abrir muito. Abrir muita vantagem ali para... Estão ansiastos do Baianel. 4x3 é o placar. 4x3. Por enquanto, quem tá ganhando aqui no dinheiro é o Maicon, tá, gente? Por enquanto é o Maicon. Ixi, Maria. Quase que cai a bola. Olha, mandaram um pix aqui para a gente de R$ 2,00. Vamos ver quem foi. Manda um alô aí para a turma de Iraí, Rio Grande do Sul. Um abraço aí, meu amigo Jorge Luiz Bonissone. Valeu. E por último, temos um de R$ 5,00 também aqui. O Vinícius Sequeira Santos. Manda um abraço para o amigo dele, o Max Brasil. E o Johnny Balada. Valeu pelo cincão. Guerreiro, obrigado. Francisco Eldon Motaguiar. Obrigado pelos R$ 4,00. No Pix, valeu pela ajuda. Enio de Francisco Beltrão, Paraná. Onde tá o Gavetinha? Não sei. Valeu. Tamo junto. Oi? Chegou mais um de R$ 1,00. Vamos ler aqui. Um abraço aí para o Diego Silva dos Santos e para o Éder Samuel, da cidade de Piqueirubim, em São Paulo. Valeu. Um abraço a meu parceiro Jade Lá do Jardim na Camura Aquele abraço a meu parceiro O Brasil vem se ligando aqui A galera vai chegando aos pouquinhos Para acompanhar esse racha 10 mil pessoas, apenas 2 mil likes Vamos lá galera Vamos dar uma reforçada aqui na nossa transmissão Deixar o like E também inscrever-se nesse canal Nesse canal, não que seja para nos xingar Tá bom gente? Dá uma força aí a Mazitec Se inscrevendo no canal e deixando o seu like Para dar uma forcinha Um abraço aí para o meu amigo Beto de Carapibus Valeu meu amigo, tamo junto aí Beto de Chapecá Beto de Carnada aí, valeu Um abração para Beto de Carapibus aí, viu Um abração aí meu rei Tamo junto aí Deus abençoe a todos Se inscreve no canal aí Nosso amigo Mazitec, viu Dando força Deixa o like aí E faz um pixinho aí De 2 reais de 5 de 10 Que ajuda o menino aqui Que ele é potência Que eu já fico pegando o microfone dele aqui Uma alguinha Para tomar alguinha Comer um lanche É galerinha Vamos ajudar aí Um pixinho de 2 contra 5 Para dar uma força de 10 De 1 milhão de dólares Tudo serve, né meu filho? Tamo junto Tá aí Luciano Paraíba Já deu 45 salves Dizem que esse telefone, Luciano Pelo amor de Deus A galera toda quer dar um abraço Para o Lu aqui Luciano Luciano é amado demais É, ali vai pro tiro O Maicon pra cá É 4x3 Maicon pode fazer 5x3 Se matar esse 13 Aqui do lado Direito Lado esquerdo Na verdade É todo lado contrário Mano, um salve aí Pra Jefinho De Campina Grande Paraíba Fala Jefinho Aquele abraço pra você Vai pro tiro Mano Eita porra A bola pegou no meio Certinho da caçapa 4x4 Brasileiros e brasileiras Empatou aqui o jogo Empatou aqui o jogo Um abraço Um abraço pro amigo Jade E a galera do Jade Nakamura Também ligando-se Se ligando aqui Ao vivo aí Nesse super jogo Empatado aqui Empatado aqui 4x4 Que bola bem matada Um abraço É Cláudio Tomás Galera, não conseguimos ler Todas as mensagens Tá bom Mas muito obrigado A todo mundo aí Que tá com a gente E aqueles que tão mandando No Pix A gente consegue ler Um pouquinho mais Que é Mais fácil, né O Janaílson Gerônimo da Silva Mandou o cincão Valeu Um abraço aí pro Alaylton Aqui de Tracatu Vem Tra Ave Maria Tracua Meu Deus Não consegui falar isso não Olha, infelizmente Aí o meu querido Ô Tanda Nailton Obrigado pelo um realzinho Consegui ler O que você mandou aqui Valeu aí pela audiência Tá bom Baianinho vai ganhar Manda alô aí pra mim Rafael Amaral de Recife Tamo junto Obrigado pelo realzinho Valeu Um abraço aí pro meu parceiro Rodrigo Tamo junto Rodrigo A gente se conheceu lá em Em Barbacena Meu irmão Um abraço pra você aí Que Deus abençoe Logo mais vai ter um Ele é de Palmas Minas Gerais Rodrigo de Palmas Tamo junto Rodrigo Um abraço aí do Clecim Matacolada aí Viu? Beleza? Tamo junto É o Baianinho tentou matar e descolar Ao mesmo tempo ali Vamos ler os pics da galera aqui Manda um alô aí pra mim Kelvin Silva Quebrador de Pia Quebrador de Pia Fala Kelvin Sigam Kelvin lá no Instagram Moleque parceiro também aí Faz uns vídeos top lá no Instagram Valeu Kelvin Kelvin Silva Silva com 3A Lá no Instagram Valeu Kelvin Luiz Carlos da Cruz Obrigado pelos 4 reais Via Pix Tamo junto Fala pro Baianinho Que eu jogo no suporte Só com ele Qualquer valor Rogério de Timon Maranhão Mandou 2 reais Valeu Tamo junto Salve pra Jean Inimigo da Tranca Juliano Rocha Manda 2 Também valeu Manda um salve aí Pro Lucas Matheus Em Colinas Maranhão Valeu Rairon Edson Mandou 1 real pra nós Tamo junto Pega 10 mil Numa conta TikTok falando De Sinuca Com 21 mil seguidores Luiz Paulino Mandou 1 em 15 Valeu Tamo junto também Rafael dos Santos Peçanha Mandou 5 Pra nós Valeu Rafael Por último aqui Manda um abraço aí Pra Jaqueline E pro Tiago De Arapongas Paraná Meu amigo Tiagão Mandou 2 reais Aqui Cabou Os Pixes Olha o Pix Vai pro Tiro Maianinho Ali Mais um pouco De concentração Pro Tiro E Bola A bola não caiu Um abraço aí Pra Campanema Do Pará O pessoal Tudo ligado Na gente Meu amigo Não falou o nome Ali É o Jackson Lá de Torupi Rio Grande do Sul Um abraço Pra toda a galera Que tá aí Conosco Não dá pra ler Todas as mensagens É quase impossível Mas aí Agora Sobrou Sobrou a bola 5x4 Agora o Maianinho Pode virar O Bericutico Aqui pra cima Do Maico 5x4 O Maianinho O Maico Bravo Ali Esperneando O Maico Tá falando que erra Sobra pro Maianinho Quando o Maianinho joga Não sobra a bola Dificultando ali A saúde dele Quem quiser um abraço Um salve meu É só eu falar aí Que eu mando pra todo o Brasil E eu quero 50 mil likes aí 50 curtidas Tá doido É mesmo Ou o senhor desligou Não aguenta Ele tá ligando pra ele Tá salvo 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 Ele não vai Desligou Desligou Esse é o Maico Porque se não vai Deixar mais É É Não sentiu o jogo Não Deixa o Maico Esse bem É o meu Também Deixar mais É É É É É É É Salve Lucas De Belo Horizonte Tamo junto Galerinha Eu tava pensando aqui Tem 10 mil na live Se cada cabo Tá 50 centavos Já ajuda Né 50 centavos Não é nada Ei Mazidec Mazidec Tem 10 mil Tem mais de 10 mil Tem mais de 10 mil Tem mais de 10 mil pessoas Cada cabo tá 50 centavos Dá certo ou não dá Galerinha Rombeio Cada cabo Bota 50 centavos Vai ajudar o Mazidec Aí na Na correria dele Né Na viagem Na coisa E 50 centavos Aí não vai nem ver Porque tem mais de 10 mil A 50 centavos Já dá uma força da porra Né Dá até pra ele pagar Uma gelada pra mim Tomar Uma água de coco Né Tá bom Eu vou Voltar aqui Olhando aqui Viu Aqueles que for Mandando Eu vou mandando Alô Entendeu Beleza Valeu Valeu Luciano Paraíba Errou o Baianinho Tentando preparar A bola lá embaixo Ó gente Muita mensagem No chat Tá difícil de eu conseguir ler Felizmente A galera Tá em peso Na nossa transmissão E Não tô conseguindo Ler todas as mensagens E algumas vão ser lidas Esporadicamente Tá Agora aqueles que mandar No Pix Eu consigo Que são menores São poucas Por exemplo Aqui O O Erasmo Jacinto Da Silva Mandou Três reais Obrigado Tem mais um Que mandou Um real Aqui O Matheus Pantodio De Oliveira Mandou um realzinho Também Obrigado O José Duca Rodrigues Mandou dois reais Valeu Manda Um aloei pra Taitá E Borel Em Santa Cruz No Pernambuco Meu amigo Jana Wilson Mandou dois reais Também Valeu O Jackson O Lucas Lucas Lopes Felizardo Mandou um real Valeu Lucas Manda um aloei pro Carlinhos Fortaleza O Baileiro Bateu outra parada Aqui O Maicon Já tá brabo Lá gente Seis a quatro Manda um aloei pro Carlinhos Fortaleza Dona Zeny E Cristiane RJ Lá em São Gonçalo Valeu José Rocha Sobrinho Obrigado Pelos dois reais Paulo Nunes Obrigado Pelos dois e quatorze Devolvendo 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 Vaza, vagabundo. É esse mesmo, meu bem, é esse mesmo. Ô, Shell, Kaique do Rio de Janeiro pediu um abraço seu aí, sou seu fã. Fala, Kaique, tá ali? Tá ali? Fala, Kaique, um abraço aí, toda a galera do canal do Mazatec, boa noite a todos, e tamo aqui, galera. Grande jogo aí, o jogo mais bonito do Brasil é Mike Baianin, tamo aqui assistindo, tendo a honra de assistir esses dois fenômenos da sinuca e aprendendo junto com eles, né, Mazatec? O famoso jogo aula, garotão. Então, tá aí, Kaique, o seu salve aqui no Pix, pediu no Pix, a gente atendeu aqui, mais fácil. Ei, velho! Quase vai de branco ali, escapou, tudo arranhado. Agora vai ter que fazer uma daquelas magia, uma dasquelas pra descolar a saída ali. É fácil demais, né? Eu achei que nem passava. Esse Baianin é duro na queda, hein? O Maicon deu 2x0 de série nele, ele buscou e tá agora tentando recuperar pra levar pra levar pro empate. O Maicon tá bravo aqui já, porque ele começou bem, aí o Baianin foi saquecendo, saquecendo, e agora tá pegando fogo. Tá pra cima do Maicon. o famoso jogo-aula, 5x1 brinquinho e Baianin no Paralímpia é aula no 3x1, Baianin e Maicon achou. E aí caiu o dinheiro, caiu tudo, pulou o microfone. aí vai quietar um pouquinho. O que é que é? Tá funcionando? Pode deixar. Tá funcionando? Tá, tá. Maicon... Tá bravo, gente, tá bravo ali. Não, tá gostando de ter dado ter deixado o Baianin abrir muita vantagem. Aí sim, moleque. Aí sim, obrigado, hein? Um abraço pro meu amigo Jader lá da Calhas Fã comércio e instalações. Jader, obrigado aí, viu? Calhas Fã comércio e instalações quem estiver na Zona Sul de São Paulo procura lá Calhas Fã comércio e instalações o moleque mandou cinquentão aqui pra gente, hein? Meu amigo lá do Jardim da Cambura Tendo sendo vibrando aqui comigo, aí valeu, Lu Calhas Fã comércio e instalações, tá, gente? Procura lá na Zona Sul de São Paulo o moleque é parceiro nosso aqui também do canal E o Placai Mazetek como é que tá? Aqui é quem bate sete, viu, galera? Tá pifado o Baianinho pifado, pifado, pifado aqui se ele conseguir conseguir vencer essa aqui empata a série com o Maicon Maicon que tá um pouquinho bravo ali não tá gostando dos rumos que tomou a série aqui com o Baianinho aquecendo os motores indo pra cima deixando o placar de seis a quatro podendo até fechar agora nesta parada jogou defendendo e atacando o placar abaixou mais um ponto aqui vai pra quem bate sete partidas ai meu Deus do céu quase que a bola sobra, hein? já vou ler os pics da galera acabou defendendo bem lá vamos ler os pics da galera rapidamente aqui um alô pra Varginha Minas Gerais obrigado aí Messias Luiz top obrigado pela ajuda no pics vamos ler mais um aqui manda um salve aí pra Debinho da Bahia por favor valeu Jefferson tamo junto vou ler os valores não pra ir mais rápido um abraço aí pro Genivaldo Pereira Santos lá de lá não falou da onde obrigado Genivaldo um abraço aí pro Fabiano Gilmar da Silva mandou um realzinho também não falou na descrição do pics coloca a mensagem na descrição tá escrito assim descrição clique em cima lá e pode escrever que eu vou ler aqui tá Chicão de Umarizal Rio Grande do Norte Chicão obrigado também bola tá boa pro Maicon ali ele vai matando aí acho que acabou aí acabou o jogo acabou sete venceu o Bahia meio sete a quatro o Maicon sai embora terminou empatado o Maicon perde cinco aqui galera o Maicon sai perdendo cinco mil reais tá velho 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 cadê o brinquilho 10 milhões na dois não me duro não me duro não me duro não me duro vai fazer mil reais de ficha né tira mil aqui tira mil aqui vai fazer tira mil vai fazer um pique de mil tá ó ele tá em dois vai tá aí galera agora vamos ver quem vai jogar aqui vai ser o Brinquinho vai ser o Luciano vamos ver vamos ver que